Tô quase sem bateria também, mas só tem mais uma aqui, mas daí vou carregar só lá na, só lá nois pra lá. Pregado hein, que é nois. Uma estradinha né meu. Ah, se o cara andasse toda a vida aqui, aí não tinha valinha hein. Não tinha isso aí, tem asfalto perfeito né. É muito choco. É muito chato, dá um pulizinho da igreja aqui. Hein Paulão? Ah. Que é nois seus loucos. E agora, quem é que falta? Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá. A canseira pegou. Vamos lá. O Clício está para trás, não sei se o Clício está para trás ou para frente, aquele que é louco. Vamos lá. 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 Cadê o meu parceiro. Vamos lá. 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 Chega-se aí de lado E aí Ah, não vi! Que gagaço, que gagaço! Tchau, tchau!